Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a revolucionária Silent Gear da GEDORI. Eu vou contar em detalhes o funcionamento dessa chave e explicar para vocês porque eu considero essa chave como quase indestrutível. Então vamos para o vídeo. A GEDORI é uma marca alemã mundialmente conhecida. A gente já tem outros vídeos aqui no canal de produtos da marca, mas eu vou deixar a história da marca para um vídeo futuro. Então o que de tão especial essa chave tem? A Silent Gear da GEDORI é uma catraca sem engrenagens. No lugar das engrenagens, ela utiliza rolos metálicos que fazem com que o movimento fique mais suave. O fato dela usar rolos metálicos faz com que ao você selecionar a direção da catraca, você possa fazer movimentos simplesmente sem nenhum tipo de barulho. Daí vem o nome Silent Gear. Mas mais do que a questão do barulho, como essa chave não tem dentes, ela não tem um ângulo de retorno. Isso significa que ela pode voltar em qualquer posição e simplesmente está engatada novamente. O sistema de rolo faz também com que o movimento seja muito mais suave. Ela funciona praticamente solta no próprio eixo. Mas como que isso funciona na prática? Para isso a gente vai ter que voltar na história da criação desse mecanismo. Esse sistema sem engrenagens foi criado por um homem chamado Robert Suter. Ele patenteou essa tecnologia em 2009 e sediou a empresa na Colúmbia Britânica, no Canadá, na cidade de Ashcroft. A ideia da patente veio de uma insatisfação que ele tinha com catracas comuns que na visão dele não faziam o menor sentido por serem pesadas e grosseiras. Mas mais do que isso, ele entendia que esse tipo de catraca antiga não eram eficientes. Então o objetivo da Roll Gear foi criar uma ferramenta que fosse mais fácil de usar, mais eficiente e também mais divertidas. Com isso, além de desenvolver e patentear o mecanismo, ele também desenvolveu o próprio maquinário para criar essas ferramentas. A empresa se orgulha que toda a produção deles é feita no Canadá. Inclusive até hoje eles negam a possibilidade de levar essa produção para a China. A única coisa que não é produzida diretamente por eles dentro da fábrica são as partes plásticas, que são importadas, mas montadas dentro da mesma linha de produção. A Roll Gear possui vários modelos de chaves. Ela possui um modelo com porta-bits proprietários no cabo, um outro modelo muito similar a esse, que não possui porta-bits no cabo, um modelo com esse sistema de catraca, mas com uma haste e ponta fixa, como uma fenda ou uma própria Philips, e ainda simplesmente um modelo sem nenhuma catraca. Mas se todas as chaves deles são produzidas no Canadá, como que a GEDORI, como uma empresa alemã, possui uma chave com o mecanismo deles? E a resposta veio em 2018, quando a Roll Gear patenteou esse mecanismo na Europa e fez um acordo de licenciamento com uma empresa europeia chamada Oplest. A Oplest é uma empresa eslovena, muito conhecida na Europa, na produção de termoplásticos. Eles produzem esse tipo de material por mais de 40 anos. Eles são especializados em plásticos injetados de alta qualidade, de 1 até 3 componentes. Eles possuem 3 fábricas e em torno de 200 empregados. Mas eles também possuem uma linha de produtos de chave de fenda. E aqui é onde começa a ligação. A linha de produtos deles de chaves é chamada de Craft Grip. O foco dessa produção deles é para os clientes OIM, ou seja, a que entra a GEDORI. Enquanto a Roll Gear faz o mecanismo de catraca, a Oplest faz o resto da chave. A Oplest também possui um modelo dessa chave, que possui um porta-bits para até 12-bits, onde, ainda em 2018, ela ganhou dois prêmios de melhor design. A GEDORI também tem esse modelo, mas uma outra empresa também muito famosa também vem exibindo essa chave, que é a Oplest. Mas todas as duas são feitas pela Oplest. Esse é o modelo 2675 da Silent Gear. Ela vem nessa caixa plástica encaixada aqui dentro. O interessante dessa caixa é que ela vem com uma abertura aqui atrás para que você possa fazer o teste e entender esse mecanismo da chave. Aqui na parte de trás, você vê o código do produto e aqui que ela é feita na Eslovênia e o selo de produto aprovado pela GEDORI. A chave também exibe aqui no cabo algumas informações. Chegando aqui mais perto, você consegue ver que ela foi desenhada para a GEDORI Alemanha e feita na Eslovênia. Aqui do outro lado, você consegue ver que tem uma patente pendente. Provavelmente essa patente pendente ou é da Oplest para essa combinação de chave ou é da GEDORI, mas a patente da Catraca é da Rogear e é válida até 2031. Agora vamos passar essa chave em detalhes. A haste dela é toda cromada, como vocês já estão vendo, e um cromo muito bem acabado. Ela possui uma ponta de encaixe de 1 quarto magnética para você colocar um bit de 1 quarto. Observa que aqui eles mencionam exatamente o tamanho do porta-bit. Esse imã é extremamente forte. Dá para ver como é que ele prende bem o bit aqui dentro. E é tão forte que pega esse parafuso de forma bem firme. Um outro ponto bem interessante dessa ponta magnética é que esse encaixe é relativamente fino. Pegando aqui um paquímetro, ela tem em torno de 10 milímetros. A GEDORI chama esse cabo de dois traços C, que quer dizer que ele é um cabo de dois componentes. Essa parte azul é uma parte rígida e essa parte cinza é a parte mais macia que está distribuída nos pontos mais importantes, que são os pontos ergonômicos. A chave tem um encaixe muito bom na mão e você realmente sente que as partes mais importantes para te dar o grip estão agarradas na superfície da sua mão. E aonde normalmente você apoia para você fazer algum giro é essa parte mais dura para que você reposicione a chave. Ela também possui esse orifício aqui ao final para que você possa pendurar essa chave em um quadro ou você aplicar uma alavanca maior em cima da chave. Aqui na parte de trás, ela tem essa parte totalmente lisa, o que ajuda para você aplicar um pouco mais de força sem que machuque a sua mão. Mas vamos então agora ver na prática como que funciona o mecanismo dela. Através dessa chave seletora aqui de cima, você determina se você vai fazer um aperto, desaperto ou se você vai deixá-la no meio no sistema travado. Observa que diferente de uma catraca normal, o próprio mecanismo da chave seletora gira junto com a haste e a gente vai ver que isso aqui é uma grande vantagem. O sistema de ajuste dela é bem intuitivo. Mesmo com o fato dela girar junto com o eixo da chave, isso não impede de você utilizar esse mecanismo. Quando ela está centralizada, você faz o giro para a direita e agora ela está girando. O único caminho que você tem para retorno é a outra direção, que é a direção que está travando o eixo. Então isso não é um problema. Você traz para o meio, se você quiser ela travada, ou você já puxa ela direto para o outro lado, onde ela já está livre de novo. Muito simples e muito intuitivo. Uma grande vantagem da Hallgear, quanto a outras catracas, é que como a chave seletora gira junto com a haste, durante o aperto inicial que não tem resistência, você pode utilizar ele aqui e fazer o primeiro aperto até que você sinta a primeira resistência. e depois você começa a utilizar a chave. A mesma coisa no final. Quando você chegar aqui no final, você simplesmente gira até que o parafuso vá sair completamente. Um dos maiores problemas de uma catraca normal é a força que você faz para o mecanismo de retorno para depois tentar fazer o aperto. Quando você trabalha em cima de um parafuso que já tem uma leve resistência, isso não é um problema. O problema acontece em uma madeira pré-furada ou em um próprio painel metálico. Isso faz com que, ao você retornar a catraca, ela desaperte o parafuso ao invés de ficar parada para que você vá à frente. Então você fica com uma catraca normal indo para trás e para frente e o parafuso simplesmente não se movimenta. Quando você tem uma chave como essa, como o retorno é muito leve, em grande parte das vezes, ele simplesmente não vai girar junto com o movimento da chave. Colocando aqui o parafuso, vocês vão ver como ele o tempo todo aperta. Mas será que esse sistema de rolo é tão confiável quanto o sistema de engrenagens que está presente em todas as catracas no mundo? Eu abri a patente da Hallgear. Eu vou explicar para vocês por que esse mecanismo é muito superior ao mecanismo de engrenagens e, pela teoria, praticamente indestrutível. Essa é uma imagem da patente com uma vista do mecanismo por cima. As partes redondas são os rolos numa visão de uma seção do mecanismo. Essa parte hexagonal interna é a haste. E essa parte preta é o mecanismo de seleção plástico. E toda essa área aqui em volta é um cilindro metálico que incorpora o mecanismo. Quando a chave seletora está posicionada para uma das direções, um desses dois dentes fica encaixado. Nesse caso, ele encaixa em uma das pontas do hexágono. Isso faz com que o cilindro seja posicionado levemente para fora do centro do hexágono. Com isso, qualquer força que é aplicada aqui no cabo, ela é transferida para esse rolo que empurra em uma das pontas do hexágono. Ele ir para baixo e automaticamente começa a empurrar todos os outros rolos que também exercem força, transmitindo toda a força aplicada no cabo em direção à haste. Caso seja necessário girar para outra direção, a chave seletora aqui em preto é movimentada no sentido contrário, fazendo com que os rolos se desloquem em outra direção. Elas também fazem um papel importante permitir que eles girem em falso para que o movimento de catraca fique livre antes de um próximo engate. E quando a chave seletora é colocada na posição central, a haste fica 100% travada, porque esse mecanismo de cilindros fica exatamente em forças equilibradas, travando a chave no lugar. Sem dúvida, uma arte da engenharia. Agora, uma informação muito importante que as pessoas confundem nessa chave é que o fato da chave seletora dela ser plástica diz que ela é uma chave frágil. Mas a chave seletora não sofre qualquer força dentro desse mecanismo. Todo movimento que recebe qualquer força aplicada ele é metálico, seja a haste, seja os rolos ou o cilindro que envolve todo o mecanismo. A patente também cobre outras aplicações muito interessantes em sistema de rolo, mas eu vou deixar isso por uma informação mais pra frente. Existem dois vídeos na internet desmontando esse mecanismo. Em um deles, ele destrói totalmente a chave por não saber como abrir esse mecanismo. E no outro, que está inclusive na página da Roll Gear, que virou um passo a passo de como desmontar para fazer uma limpeza e a lubrificação. Importante não confundir isso com uma possível fragilidade do sistema. Mesmo já tendo sido lançada desde 2009, esse sistema ainda não atingiu um público em massa exatamente pelo fato desse sistema ser todo centralizado na produção no Canadá. Eu procurei na internet por depoimentos de desgastes prematuros desse sistema e não consegui encontrar até agora, o que pra mim comprova a engenharia desse sistema. Vamos agora para as medidas dessa chave. Ela tem 225mm de comprimento, sendo 10mm de haste. O cabo tem 11cm e uma espessura de 33mm. A chave seletora, 17mm. E um peso de 141g. Então vamos para as conclusões finais. Sem dúvida, essa é uma chave que veio para revolucionar o mercado de chaves de catraca. Como a partir de 2018 a Opless começou a produzir essas ferramentas, esse sistema deve ganhar muito mais escala daqui para frente, principalmente com empresas gigantes, como é o caso da Gedore. É uma chave extremamente leve, uma chave muito ergonômica, tem uma boa pegada na mão, confortável de usar, exatamente por não oferecer resistência no retorno da chave, com um mecanismo extremamente forte e inteligente. Tem essa versatilidade de você fazer o giro rápido pela chave seletora e também a fácil mudança de direção por essa mesma alavanca. E a grande versatilidade de você poder colocar qualquer beat que você quiser nela. O único ponto de melhoria que eu vi nessa chave foi o fato da alavanca seletora ser pintada. Ela podia ser em alto relevo pintada, que teria uma maior durabilidade. Eu importei essa chave via tia da Mia e eu vou deixar um link na descrição para quem quiser se cadastrar e ganhar um desconto na primeira compra. Em resumo, sem dúvida uma chave revolucionária e que eu considero que vale muito a pena. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe também nos comentários o que você achou sobre essa chave e sobre esse mecanismo revolucionário. E siga a gente também no Instagram, arroba canal meu review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço.